Meu pequeno bebê, papai sempre estará com você Obrigado meu Deus por essa alegria E por me presentear com essa pequena relíquia Que mudou a minha vida através daquele dia Que te carreguei no colo Foi aí que eu me toquei Com os momentos que te esperei Pra ter você do lado Ver esse sorriso em teu rosto Confesso, fiquei bobo, tô uma vez apaixonado Meu pequeno bebê, estarei com você Na partida de futebol Talvez soltando pipa sem ser on Mas sempre estarei com você Meu pequeno bebê, meu pequeno bebê Meu pequeno bebê Nos seus primeiros passos Aprendendo a jogar dado Na escolinha cantando ABC Etário, sempre estarei com você Meu pequeno bebê, meu pequeno bebê Meu pequeno bebê Meu pequeno bebê, papai sempre estará com você Obrigado meu Deus por essa alegria E por me presentear com essa pequena relíquia Que mudou a minha vida através daquele dia Que te carreguei Foi aí que eu me toquei Foi aí que eu me toquei Com os momentos que te esperei Pra ter você do lado Ver esse sorriso em teu rosto Confesso, fiquei bobo, tô uma vez apaixonado Meu pequeno bebê Meu pequeno bebê Estarei com você Na partida de futebol Talvez soltando pipa sem ser on Mas sempre estarei com você Meu pequeno bebê Meu pequeno bebê Meu pequeno bebê Nos seus primeiros passos Aprendendo a jogar dado Na escolinha cantando ABC Voltar e eu sempre estarei com você Meu pequeno bebê Meu pequeno bebê Meu pequeno bebê